A ideia do deck, pelo que o Urso falou pra nós, é um Boros... Agro, Burn, que gera um valor aí com o Scald. Deixa eu voltar aqui pro nosso português. Então tem um gerador de valor aí no deck, né? A gente tem o Scalds aqui, que vai dar muito draw pra gente, vai pumpar os bichos e fazer uma bagunça boa. O Vapório, que gera um Ramp de Mana, ele cresce conforme a gente vai fazendo as spells, é uma loucura, né? Com o Scald a gente consegue meio que combar com o Vapório, né? Fazer um monte de marcador, fazer um negócio louco, comprar carta e tal, gerar mana. E tem Palco, tem Relâmpago do Mago, Arcanista pra botar as coisas do Grave. Tem Aspirante pra botar mais marcador. Mordidinha Gélida pra remoção. O Irromper aqui pra gerar mais valor de draw e tal. Tem o Guituzinho aqui, que é um maguinho forte, né? E Wall Seeds, que dá proteção. Vamos brincar aí com esse deck e ver o que acontece. Eu achei da hora a proposta. Ah, tô mantendo, tô mantendo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Podia vir um drop 1, podia vir um drop 1, mas não veio. Cadê essa? Vem aqui, pá. Por de mana ele suspeita, temorzão. Temor é complexo. Tapou. É, ele vai tentar rampar a mana no próximo turno pelo jeito. Ou não. Eita, temorzão. Vamos lá. Pep Boy. Dura que a gente não consegue fazer esse Vapório funcionar, né? Como é que dá? Dura que ele já faz o drop 3, né? Ou não. Então ele deve ir com o choque do gigante. Nossa, Trevinho! Que da hora, mano. Que da hora. Ah, isso muda um pouco as perspectivas das coisas aqui, né? Eu acho que eu vou abrir de aspirante e depois dar um palco. Vamos ver se vem um terreno, pelo menos a gente já garante, hein? Veio? Opa! Veio da hora o rolê aqui. Veio da hora. Próximo turno a gente tem o terceiro marcador. Se ele não der o negócio do gigante agora, tá tudo bem. Sem bloco. Dropou ali. Cara, o jogo do cara tá meio mal desenvolvido, né? Vamos aqui. Se eu fizer o Scald, eu vou ter as três manas, né? Esse lei... Boa! Tirei três... Maguinho. Uma. A gente vem aqui. Eu vou relampiar os bichos dele, mano. Relampio aqui. Relampio aqui. Aí. Acho que eu vou bater primeiro. Botar aqui. Caraca, a deck é da hora, hein, mano? Temo o trevo. Nossa, a deck é muito da hora, mano. Aí eu vou gerar três aqui. Rodar o palco. Por uma mana. Pegar aquelas duas gostosas do topo, que não vai ser terreno, né? E perdemos. Aspirante. Dá pra jogar o próximo turno ainda. Mas que droga, hein, ô Arena. Tu gosta, né? Tu gosta, né? Carambolas. Padinha dos desejos. Double desejo. Morre na volta, né, cara? Se ele fizer um drop 1 aí... É. E eu acho que não adianta, né, chat? Daqui agora. Pô, tá só nós comprar um choque, né? Então, veio o choque. Tem nem... Tá. Eu vou dropar a da neve aqui, né? E o cara concedeu! A gente ia fazer um negócio da hora, né, mano? Ia botar as duas ali pra subir os marcadores e vral. Que dá, hein? Tá bom aqui. Ih, que eu tava no horário do almoço. O deck do dragão saiu legal. Ele fez 0-3. Foi o que eu falei. Ele não desenvolveu o early game e perdeu todas as partidas por causa disso. Quando a gente conseguia fazer um dragão, a gente ia perdendo a volta, tá ligado? Infelizmente, foi assim que rolou. E o cara já tá de Goblin, mano. Que demônio, hein? Goblin tem uma remoção no deck. Chorar eu vou. Ele deve ter... Ele deve ter outro sacrifício, não é bom? Que já era mana? Acho que não, né? Porque senão ele já teria feito turno. Ok, chefão. Bateu, sem bloco. O legal é que ele se abriu todo aqui. Eu tô feliz, hein? Tô feliz. DRAW. Belo DRAW. Marcador aqui. Ih, falhou, hein? Não sobrou mana. Devia ter dado o palco. Bom, acho que ia dar na mesma, né? Ia dar na mesma. Que aí eu não teria... Puta. Sério mesmo isso aí? Não sei. Ah, demônio. Ah, Bia. Esse deck de Goblins desiste? Eu perdi todos. A gente enfrentou quatro Goblins hoje. Acho que eu perdi todas pros Goblins, cara. Ai, que ódio. Deck maldito. Tá, vamos lá. Isso aqui dá três de dano, né? Precisava de um mago. Vou matar isso aqui primeiro. Perdi minhas mana de novo, né? Odeio minha vida. Ah, mano. Que droga. Tô fazendo muito cagada com esse deck, mano. Deck muito difícil pra mim. Era pra eu ter dado relâmpago, mas não sei. Acho que qualquer jogada seria meio porcaria. Nossa. Eu tô fazendo com a minha vida. Ele tinha que bater, né? Boa mão, hein? Parece boa. Vamos ver. Se fludar é só mudar, demorou. Será que o cara tá... Será que é... Eu acho que eu vou tomar o anulão legal aqui, né? Meu dom de jogar a carta errada, né? Me desgurpe. A gente já tá enfrentando uma cor que é meio ruim, né? Porque é uma cor que ganha vida nula e mata bicho. O que que eu falei? Jaskais é um control da massa, mano. Carreiro até ali só pra... Seu finisher bate de dois em... De três em três ali. Tem clarinho, hein? Tem clarinho, hein? Dá pra dar o dual Skar agora também. E aí? Só porque sim, né? A Carreiro já tá lá fazendo o volume dela. Valorzão. Valorzão, valorzão. É só a vermelha? Tá. É, a gente tá com uma situação delicada aqui, né, mano? Por quê? Ah, eu queria já... O triste é saber que a gente vai tomar uma remoção, né, mano? Vambora. Rick, tua câmera tá... Obrigado, mano. O que acontece? Quando o software fecha, ele faz essa desgraceira aí. Valeu por avisar. Deixa eu arrumar aqui. Obrigadão por avisar. Ficou bonitinho aí agora? Ah, não dá global não, mano. Passa aí na moral, na humilda. Ele vai passar com a Nula em pé, né, cara? S2, valeu, mano. Falta uma na vermelha, hein? Cara, ele não absorveu esse Vapório. Que loucura, não? Ele vai ter a Sentar, né? Tá, acho que ele vai ter um a Sentarzinho. Falta um Counter ali, né? Eu vou bater só com a... Eu acho que ele vai dar uma Pontual ali. Fugiu? É um sinal de que ele não tem Global, né? Então a gente deixa acontecer aí de boa. Paciência, né? Ó o urso, calma. Tô calmo, pô. Faz mordida? Pra matar meu próprio bicho? Você queria que eu gastasse o Relâmpio? Tirava os marcadores? Mas pra que tirar os marcadores, cara? A única instante da mão era o Relâmpago. Eu daria duas Spells Vermelhas? Ah, que droga. Tirou, mano. O Vapório. Mas ele tá meio que se tapando, né? Mas as manas iam esvaziar depois do combate, urso? Eu não ia conseguir fazer não, mano. As manas ficam? Do Vapório não fica, pô. Não fica não. É esvaziada no fim da fase. Tava no combate, tava no combate. Tava sim. Eu vou tentar baitar aqui, ó. Só pra descobrir ali que ele tem coisinha, né? Ai, que saco. Ah, olha só. Calma. Ai, que coisa boa. O duro é que aí eu perdi a chance de fazer a minha saga, né? Mas, pô, garantia aí um pancadão. Ele ainda não chegou na Wipe. É, tá legalzinho o rolê. O confrontinho tá ali de boas. Tomamos, beleza. Se tapou, volto de confronto numa boa. Puts, os cards que estejam em cemitérios ou grimorio não podem ter no campo de batalha. Ele aqui tá no exílio, né? Acho que rola. Eu acho que rola. Isso daqui como vermelhinha. Foi bonito, hein? Foi bonito, hein? Foi bonito, hein? Falar mais uma vez, hein? Foi bonito, hein? Ele tá com cinco ali. Quatro, cara. Tranquilo. Linda play. Linda play. Duas cartas na mão do oponente. E esse artefato não faz nada com o nosso deck, né? Nada, 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 nada. Só trava company e muxos, né? O deck é irado mesmo, hein, mano? Bonitinho esse deck, cara. E é standard de urso. Não. É histórico. É histórico, né? Tem Vaporium, tem o Corredor. Tô louco, né, mano? Tô louco, tô louco, tô louco! Tô louco! Tô louco! Vai, Reins. Desenvolve aí. Tira esse pé da minha marmita. Quero almoçar. Vai, papai! Oh, André, falta o capturar pensamento. Os caras... Deixa o capturar pensamento do lado dele lá. Pior que o próximo turno ele vai tomar o pacote completo aqui, né, mano? Dá bounce aqui, pô! Manda bounce no bichinho ali. Deu ruim pra ele essa jogada, de certa forma, hein? Dura que vai faltar mana, né? Vamos embora. Quer ver uma maninha vermelha ali no topo, não? Não. Beleza, então, arena. Se você quer assim, se você quer guerra, vai ter guerra, então. Eu tentei fazer algo parecido com o T2, mas fica muito fraco, né? Mardu só pra ter o cap... É. Fazer Mardu pra ter o capturar, né, mano? Obrigado. Vai transformar? Transformou. Agora vai. Agora é o infinito e além. Cara, esse corredor vai entrar com marcadores assim. Gravos. Sabe o que ele tem na mão, né? Ander 7, whatever. Se você quiser, medita-se e prepara-se. Preparo para o metal! Ah, Ander 7. Não damos draw. Não tem problema, né? Tranquilo. É tudo exílio. Isso aí, porra. A delícia é essa, né, mano? Tá tudo estilado. É como se fosse uma mão extra. Tá difícil aí o topo, amigão? Tá ruim? Ah, pô. Puxou a remoção. Tá bom. É bom que ele já se tapa, né, pra nós. E a gente fica pronto pra matar ele no corredorzinho aqui, ó. Pei, pei. Foi. Vambora, vambora, vambora. Fica anabolizado, hein? Triga aí. Beleza. Nossa, que delícia isso, chat. Tá. Vai falhar. Tá. A gente vem aqui, ó. Pou, pou, pou. Figgers. Pou. Pou. Agora, eu não sei como que com uma mana vermelha, ele vai reverter essa situação, né? Anabolizado, garoto hero. Ô, esse deve tá muito delícia, mano. Que que é isso, meu padrão? Pou. 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 Legenda Adriana Zanotto